Boa noite, classe. Boa noite. Marcos? Sim. Por favor, coloque o telefone. Marcos, stop that, por favor. Ô, senhor, já vai. Deixe-me só passar o Niro. Então? Estás a destabilizar a aula, Marcos. Até o meu telemóvel? O teu telemóvel está confiscado. Até quando? Até a diretora decidir. We are here to learn not to play stupid games on phones, ok?